Oi, você é quem? Lorena Gabriela E esse boné aí é de que? Lorena o que? É meu Lorena o que? Lorena vaqueira é? Eu sou vaqueirinha É Lorena vaqueirinha? Tô É vaqueirinha é? É Gente, mas tira o boné dos olhos Olha como ela é linda Mas não é impossível não, não? Não Que porra impossível Ô, tu tá dizendo isso comigo Moleque de risco não Mamãe chora Olha pra cá pro vídeo Tira o boné dos olhos Lorena o que? Lorena o que? Lorena vaqueirinha Aí Eu sou vaqueirinha Gente, você não tá lembrando Diga assim, se inscreva no canal aqui de manhã Deixa o canal de manhã Deixa o like Beijinho no coração Tchau, tchau Tchau, meus agressivos Eeeeeee Eeeeeee Se inscreva no canal de manhã Deixa lá Fala lá, fala Se inscreva no canal de manhã Inscreva no canal de manhã E deixa o que? Like Deixa o seu like Um beijinho no coração Beijinho no coração, tchau, tchau